Oiê! Começando mais um vídeo por aqui. Hoje é dia 21 de dezembro, meu aniversário, e o dia já amanheceu lindo. Não gravei pra vocês porque eu tinha acabado de acordar, né? Obviamente, tava sem condições. Mostra o baby, não, não, tá de pijama ainda, com a boca suja, de fralda, olha. Hoje ele decidiu que não quer que a gente encoste nele. Então, tô respeitando, mas daqui a pouco eu vou ter que trocar, né? Não dá pra ficar o dia inteiro de pijama, de fralda, do jeito que tá assim. Já aproveita, deixa o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Tudo isso ajuda muito o canal, me ajuda muito. E também garante que você fique aí por dentro dos próximos vlogs que virão, que serão maravilhosos aí. Vou fazer o registro desse período que eu tô de recesso no colégio. Então, hoje de manhã eu amanheci com café na mesa. Uma delícia, né, gente? Manga cortadinha, suco geladinho e um presente. Maridão, olha, representou. Posso, posso me gabar aqui um pouquinho pra vocês? Olha só, gente, ganhei um super presente aqui, olha. Presente super simbólico, significativo demais, né? Deixa eu ver se vai dar pra vocês visualizarem bem. São dois menininhos, né, representando aí o Noah e o Theo. Amores da minha vida. Meu Deus do céu, minhas maiores riquezas. Aqui o barrigão da mamãe. Já tá. Gente, todo mundo diz que na segunda gestação a barriga aparece bem mais rápido, né? E realmente, porque do Noah eu lembro que a barriga criou o formato quando eu tava de seis pra sete meses. E agora ela já tá bem durinha assim e eu estou perto do quarto mês. Então, realmente, ó, um barrigão já, ó. Tem um pouquinho de gordura nesse meio todo, gente. Mas isso daí vocês abafem, entendeu? E é isso. Tô aqui no apartamento, né, tô com essas taças aqui. Porque eu tava recebendo uns pedidos de... Porque eu alugo alguns itens, né, de decoração de mesa, mesa posta e tudo mais. E aí a moça tava me pedindo o orçamento, tá aqui. Gente, eu sou apaixonada nessa taça. Taça de vinho. Aí essa também serve tanto pra vinho quanto pra água, né? E tem mais umas coisinhas ali. Tô fazendo uma bagunça porque é aniversário, tô de recesso no colégio, mas estamos trabalhando. Estamos fazendo orçamento, estamos gravando vlog, é isso aí, não é verdade? A gente curte, a gente aproveita, mas a gente tem conta pra pagar. Então, a gente tem que trabalhar. E aí, agora eu vou no mercado que eu preciso comprar uns pães, uns frios. Hoje vai ter um bolinho aqui em casa. Óbvio que vocês vão acompanhar tudo. Então, fiquem aqui que o dia vai ser super gostoso. A noite vai ter um bolinho aqui em casa. E aí eu vou fazer uns lanches, algo super simples. Porque a partir do momento que a gente tem filho, a prioridade não é mais a gente. Não vai rolar mais festão pra mamãe, entendeu? E se tiver festão, vai ser pra filho, obviamente. E pensando que para o próximo ano eu ainda tenho dois, né? Então é bom eu economizar em tudo que der. Então vai ser algo bem simples, mas feito com muito amor, muito carinho, assim. Bem intimista. E fica aqui que eu vou registrando tudo pra vocês. Levei um susto agora, gente. Eu vim aqui pra pegar esses pães, né? Assim. Só que assim, com gergelim, não tem, olha. Tem um aqui que tá quebradinho e os outros são sem. E aí eu peguei uns sem gergelim mesmo. Olha que nem tem esse daqui, mas tá aberto, sabe? Vou pegar, né? Aí eu falei, gente, não vai ter a quantidade que eu preciso. Ó, tem só um de parmesão. Mas aí eu fui ali, perguntei pra moça. Ela falou que tem mais. Ela vai trazer aqui pra mim. Então eu vou fazer... A minha ideia é fazer esses lanches, assim, naturais. É... E aí eu faço assim, ó. O pão que lembra francês com recheio. De gergelim com outro recheio. E se eles tiverem também mais de parmesão, Aí de parmesão eu faço com outro recheio. Acho que vai ficar bem saboroso, né? E aí E aí E aí E aí Aqui, gente, nem consegui gravar pra vocês, ó. Bolinho que a vizinha trouxe por essa negra. Eu tava aguada por esse bolo. Aí ela fez um assim pra mim, olha só. Só pra eu não precisar esperar até a hora do parabéns pra poder comer o bolo. Não é uma fofa? Aí eu comprei, assim, ó. Uns refrigerantes. Eu pedi pro pessoal ir trazendo as bebidas, sabe? Mas eu comprei suco. Comprei esse suco também. E aí, eu nem filmei pra vocês. Ó, o Renan atrapalhando no meio do vídeo aqui, ó. Esse daqui. Fala ao mesmo tempo que eu. Eu não filmei. Não consegui filmar. Mas a mãe aqui, ó, aqui. Mandou bem nas ideias. Então, a gente tá fazendo aqui. A ideia é fazer. A ideia não, né? Nós vamos fazer lanches de atum, de azeitona, de presunto e queijo e calabresa, né? E aí tem umas porçõezinhas que a gente vai servir também. A mãe fez. Porçõezinha de calabresa. E é isso, gente. Quinta-feira à noite, uns lanchinhos, depois um bolinho. Aqui, ó. Alguns que já estão prontos. E a galerinha ali chegando pra resenha. A gente tá respeitando a gente. Tá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto